Erem está vivo e vai jogar no Vasco Sabe o Naruto? Sei, fiquei sabendo que ele tá pegando uma mina aí Calma Sasuke Eu nunca vou ser como você Isso mesmo, você tem que ser melhor do que eu Como o Amaichi Bota água para ferver Todos os meus estados de espírito em uma só imagem, pra vocês Saitama mais Pikachu igual a Kaminari Grisha seu filho vai se chamar princeso Que filho, princeso Quinta vez em menos de 10 minutos que chega memórias dele sendo sequestrado KK Caraí mano, você não vai acreditar Ontem eu peguei sapinho Porra, eu já tive isso também Puta incômodo Infecção maldita Mas do que é que esse moleque tá falando? Oxi Eu hein 5 segundos para deixar o like e se inscrever Ou 10 anos de azar Se é louco mó emoção finalmente estar bem animado Mano antes era só meme, agora tu realmente parece um anão KK O importante é que nós tá no shape Saca o trapézio descendente do pai Nas 3 primeiras temporadas todos idolatravam o Levi Mas na 4ª temporada todos irão perceber que é absurdo pagar mais de 2 mil reais em um videogame E que isso só acontece devido aos impostos desnecessariamente altos Vilões, nós temos o overhaul Heróis, nós temos o milho Você pode até não gostar do almito brasileiro Mas que ficou da hora ficou Não existe casal perfeito E Timalha é coisa linda o meu momolado Vilão forte aparece Qualquer personagem de Boku no Hiro A mãe de socorro Minha mãe entra no meu quarto de madrugada Eu fingindo que tô dormindo Tô não Antes da quarentena Depois da quarentena Eu amo um homem Diz para ele é Mas eu já disse E o que ele falou? Diz para ele é Diz você Eu vou cagar KK Essa foi a gota d'água Vai levar uma chinelada Não se estresse com ele amor Deixa que eu resolvo Eu fui forçado a pegar nos seios dela Literalmente todos os homens Sentimos a sua dor sem pai Nós sentimos Professor A prova vai ser fácil A prova One Piece é um anime atual ou antigo Entendo Virar herói forçado pelo pai Virar herói para realizar um sonho Virar herói para comer alguém Ah eu não gosto de anime dublado Trechos icônicos de dublagem Não dá Eu tenho que puxar ferro Você é grande Mas não é dois Eu sou pequeno Mas não sou metade Tá parecendo um hétero top Dá no pé jacaré Quando eu coloco música no YouTube Desligo o celular Eu Meu cérebro Seu animal Midori Ashounen voltando para casa Almaite saindo da casa do Midori Ashounen Eu sou você do futuro E você vai fazer tudo o que eu mandar Vai sonhando Eu controlo a sua mente Meu pau no teu dente kk Mas é um fela da puta Impossível e imaturo mesmo Nunca vai ser livre assim Bakugou O Deku está em perigo E quem disse que isso é problema meu Para que serve o exame Chunin? Prosgenin tentar ser promovido Para algum arrombado interromper e começar uma guerra Deku Respira Bakugou Mesma energia Você nunca viu Bakugou e Kirishima assim antes Como dar um spoiler? É que no mangá ele morre né? Filho da pu- Errado Essa é a história de como eu me tornei o maior herói de todos Certo Dia 1 milhão da quarentena Percebi só agora que o uniforme de atividades físicas da Yui tem um Yui nele Apresento a vocês Boku no Hero Academia Eu ia pra uma escola onde tudo era normal Por causa do meu nome Meu amigo é um animal Quando eu recomendo Boku no Hero para um amigo Mas ele demora para assistir Você vai assistir Boku no Hero Já assistiu Boku no Hero? Já assistiu Boku no Hero? Já assistiu Boku no Hero? Dos criadores de Correi Correio Endervor Endereço Gran Torino Gran Turismo Alforone Afonso Kirishima Hiroshima Vem aí Miro Murilo Olha o Murilo Conhece o Nicolau Que Nicolau Aquele que te mata com um corte dimensional F Nossa eu odeio essa floresta Imagina se aparece algum bicho nojento Tipo uma cobra Ou até um sapo Na moral Porque você não sai flutuando e desaparece Absolutamente ninguém Youtubers nas Tumbl e os de seus vídeos São loiros Tem cintura fina Heróis poderosos e estilosos Possuem um Ken Eu sou macho hétero Não Você é hétero Mas não é macho Como as pessoas normais veem o sol Como os homens veem o sol Personagens que tem mais fãs que o protagonista Mangá Anime Adaptação da Netflix Quando você estiver jogando Sword Art Online Eu vou estar lá Achou que eu tava brincando Você é o Cesar, não é? Eu sou o Gangster Gastino Confunde então Foi mal Midoriya na primeira temporada Midoriya na segunda temporada Midoriya na terceira temporada Midoriya na quarta temporada Doutor, cada sonho tem um significado Meu sonho É aí bora lá em casa jogar um play 2 Só bora cacá se liga no drift do pai Pingou Tokoyama Ninguém, a família e a guerra Foto de perfil Pessoalmente Overlord Dempromiser de Neverland Hunter Hunter Shijekinukyojin Professor Professor Do que você tá rindo? Eu, de nada Meu cérebro E lom muscular Cadê o Netflix e os lanches? Só pau e água Quando você passa anos evitando assistir One Piece porque é longo demais e o vazio que vem depois de assistir e perceber que não é longo o suficiente Ei, sobrancelha de merda, tem visita para você Vai encher o saco de outro cabeça de mato Ora se não é meu aluno preferido, há quanto tempo o Sanji-chan? Sensei Deveras interessante Olá Alma It de Boku no Hero Academia Olá Rengoku de Demons Lair Jovem Camado Jovem Midoriya Vou mandar a real para você, presta atenção porque você é bem merdo Eu quero chupar algo que é quente e frio ao mesmo tempo Quente e frio, já sei e ela quer um picolé de pimenta Cenas quando eu tô sozinho Cenas quando minha mãe aparece Imagem rara do Iruka sem cabeça, peraí Consegue girar qualquer parte do seu corpo como se fosse uma broca Yeah boy Como eu tô passando a quarentena, seu louco tô super de boa manca cá Jovens antes da pandemia Jovens depois da pandemia Quando alguém lembra do meu aniversário Foi o Facebook né, desgraçado Eu, para com essa porra Pessoa que shipa Bakugou e Uraraka Kakashi, me treina De jeito nenhum Alguns minutos depois Assim ó Tenta fazer igual teu pai Pai Uraraka-san Olá Midoriya Você conhece o meu poder? Não Então vou te mostrar o verdadeiro poder do One for Aulalaka Smash 50% Smash 1000% Um, 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 um Tchau.